Ari pede a Núbia para fazer a mala de Tonho e pede segredo à mãe Guida comenta com Cotinha sobre a proposta que recebeu do advogado Prestas para alugar sua casa por dois meses Laís e Monteiro dizem a Isa que o psicólogo informou que o caso de Theo é grave Moretti diz a Estênio que deseja pedir justialmente um exame de DNA para comprovação da paternidade de Ivan Prates avisa Ari que alugou a casa de Moretti Joel não acredita na mudança de Zezinho Inácio mostra a mansão para Ari e Núbia Guida se muda para a casa de guerra Brisa encontra Bia Brisa e Bia discute Gil alerta Ari para a reação de guerra Quando o empresário souber que foi roubado Ari diz a Gil que conta com a ajuda de Prates Brisa reage à tentativa de Otto para ambos conversarem Estênio avisa a Erlô que teme pela segurança da delegada Pois Mortês, um dos homens que o sequestrou, fugiu da cadeia Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão Deixando-a entender que surpreenderá os patrocinadores da reunião Nos próximos capítulos da novela Clavesia, Kiara vai surpreender Brisa com um documento que pode provar quem é o pai dela Dentro de um diário Kiara será surpreendida Kiara vai encontrar um documento nas suas coisas e vai dizer Nossa Essa foto aqui dessa menina Olha O nome dela é Brisa Então Brisa é É minha irmã Eu não posso crer A Brisa é a minha irmã Então eu briguei com a minha própria irmã Eu não tô Eu não tô acreditando que o meu pai esconde isso de mim e dela Ele sabe que a gente se odeia e por que esconde isso da gente Mas não vai ficar por isso Na casa de Otto Otto está conversando com Brisa Ele diz Agora que a gente votou o amor Eu Eu vou trabalhar muito pra gente comprar o choval do bebê Nosso filho vai ter choval, vai ter de tudo Nosso filho merece Merece ser muito, muito Ai Meu filho vai ter de tudo, Brisa Eu prometo Eu prometo, minha coisa linda Brisa diz Eu fico feliz que você tá pensando desse jeito Ai, minha Meu filho Nosso filho Ele tem o melhor pai do mundo Você é o melhor pai desse mundo E eu tenho orgulho de estar grávida de você Sabe, Otto Você é o homem da minha vida Otto diz E você da minha Brisa Você foi a melhor mulher Que eu tive Em todo mundo Em todo momento Em toda vida Você é incrível É bonita É sedutora Você é tudo Você é tudo que um homem quer Em uma mulher Você é tudo e muito mais, Brisa Tem uma boca maravilhosa Uma pegada Uma sentada Você é tudo É A gente vai precisar Trabalhar muito Pra sustentar o nosso filho Nosso filhinho Você acha que vai ser menina ou menina? Bom Eu acho que vai ser Eu Acho que vai ser um meninão Um meninão Nesse momento Que Yara chega ali E diz Preciso conversar com você, Brisa É em particular É um assunto muito sério Que eu descobri E quero te contar Um assunto Uma Uma notícia Que vai mexer com você Comigo Que mexe com a gente Sabe Ai Eu encontrei um livro, Brisa Vou dizer logo Encontrei um livro E nesse livro Pode provar Quem é seu pai Nesse livro Você vai descobrir Quem é seu pai Chegou a hora, Brisa Chega desse mistério Chato Sabe Eu tô assistindo Essa novela Há muito tempo Você procurando O seu pai O seu parente Sei lá o que E tô cansada Cansada De tanto mistério Parece até novela De Glória Pérez Então Por isso Eu vou te ajudar Nesse livro aqui Você vai descobrir Quem É O seu Pai Você vai ficar Surpreendida Assim como eu Brisa Seja forte Seja muito forte Porque é uma bomba E essa bomba Está Pra estourar Nesse momento Não é brincadeira Brisa Não é brincadeira Brisa diz O que tem Nesse livro Como eu vou saber Eu não tô pronta Ainda pra abrir Deixa eu Parar de chorar Que eu vou abrir Mas O que tem aqui dentro Que Kiara diz A verdade De quem é seu pai O pai que você Tanto procurou Esse tempo todo Tá aí Brisa Só depende de você Se vai abrir ou não E descobrir a verdade Brisa diz Então você quer me dizer Quem é meu pai Tá dentro do livro Se eu abrir o livro Eu vou saber Quem é o meu pai Otto diz Abra logo Brisa Deixa de enrolação Por favor Amor Você procura Seu pai A vida toda Kiara diz Calma Otto Deixa a Brisa Deixa ela respirar fundo Para ela abrir E descobrir E descobrir Quem é o pai dela O seu pai Tá mais perto Do que você imagina E agora Chegou a hora Brisa Abra Brisa diz Ela abre o livro E fica chocada E diz O meu pai É o Guerra Otto diz Então por isso Ele gosta tanto De você Brisa Agora tá explicado Tudo Quantas vezes Ele Ele tentou Te ajudar Para Conseguir a guarda Do Tonho Brisa diz Então por isso Ele tem esse carinho Todo com meu filho Porque ele sabe Que é o neto dele Ele Não, 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 não.